Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Ipera SA, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí então como foi a performance da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRI resumida e alguns detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 12,9% de 2.121.000 para 1.846.000, uma queda de 274.469. O lucro bruto recuou 13,3%, lucro operacional caiu 25,4%, EBITDA recuou 20,6% e o lucro recuou 28,2% de 427.879 para 307.056, uma queda de 120.823. Margem bruta recuou 0,24 ponto percentual. Margem operacional caiu 4,64 pp. Margem EBITDA recuou 3,03 pp. E a margem líquida recuou 3,54 pontos percentuais de 20,17% para 16,63%. Várias variações negativas aqui na base anual. Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita caiu 13,6% de 2.138.000 para 1.846.000, uma queda de 291.536. Lucro bruto recuou 15,3%, lucro operacional recuou 30,4%, EBITDA recuou 26,9% e o lucro caiu 38,5% de 499.428 para 307.000, um recuo de 192.371. Margem bruta recuou 1,24 pontos percentuais. Margem operacional recuou 6,69 pp. Margem EBITDA caiu 5,7 pp. E a margem líquida recuou 6,73 pontos percentuais de 23,35% para 16,63%. Aqui na base trimestral também aí variações bem negativas, hein? O que obviamente não favorece aí o valor das ações. Vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023, a receita subiu 4,9% de 7,546.000 para 7,914.000. Um ganho de 368.302. Lucro bruto subiu 4,9%. Lucro operacional subiu 1,4%. EBITDA subiu 4,4% e o lucro recuou 2,9% de 1,696.000 para 1,647.000. Um recuo de 48.736. Margem bruta subiu 0,02 ponto percentual. Margem operacional caiu 1,09 pontos percentuais. Margem EBITDA recuou 0,17 ponto percentual. E a margem líquida recuou 1,66 pontos percentuais de 22,48% para 20,82%. Aqui nos 12 meses temos de positivo aqui o ganho de receita e a queda no lucro aí não foi tão acentuada, né? Comparando aí com o tanto que a ação já desvalorizou aí de um ano para cá. Vamos ver a variação do valor das ações. Então observando aqui 2022 para 2023 não foi ruim, né? Números bons aqui, apesar da queda no lucro, uma margem muito boa também. A questão está aqui na base anual e na base trimestral, né? Tivemos muitas quedas aqui, hein? Porém, 12 meses aí. Ok, vamos ver aqui alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses, R$2,60. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$34,04. Pele últimos 12 meses, R$13,08. Um PL aí está um pouquinho elevado. Estaria mais interessante aí abaixo de 10 para os padrões atuais da economia. Até que baixou bastante a pele dela de um tempo para cá. Já esteve aí bem mais alto, né? Então sempre importante também observar aí os múltiplos de cada empresa. Algumas empresas normalmente têm um PL um pouco mais elevado, outras têm um PL um pouco mais baixo. Então é importante observar sempre o histórico aí de PL das empresas, né? Embora esteja aqui um pouquinho elevado, ele já reduziu bastante aí de um tempo para cá. PSR 2,72. PSR ok aí para os padrões da empresa, com uma ótima margem que ela tem também. PVP 1,87. Valor patrimonial por ação R$18,16. Ou seja, estamos pagando 87,4% a mais. O múltiplo aqui é 1,87. Estamos pagando R$34,04 por uma ação que vale R$18,16. De acordo com o valor patrimonial por ação. Então com base no PVP, a ação não está descontada, ok? O múltiplo aqui é 1,87 ou 87,4% a mais em relação ao VPA. Retorno sobre o patrimônio líquido, ok. 14,3%. Um retorno aí acima de 15% é mais interessante. Está bem próximo aí dos 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$11,388,000 para R$11,504,000. Capital social realizar 3T23 para o 4T23, não houve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$21,561,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 4,2%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$218,755,000. A alavancagem aqui pelo EBITDA últimos 12 meses está em 2,7 vezes aqui. Sendo dívida líquida R$7,408,000 com o EBITDA últimos 12 meses de R$2,753,000. A alavancagem R$2,7. A alavancagem aí de média para alta. Sempre olhando a alavancagem em função de despesas financeiras, né? Pelo patrimônio líquido está em 64,4%. Considerando aqui dívida líquida de R$7,408,000 com o patrimônio líquido de R$11,504,000. Vamos ver aqui a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 4,9%. Os custos subiram 4,8% de R$2,784,000 para R$2,919,000. Um aumento de R$134,282,000. Com isso, o lucro bruto subiu 4,9% de R$4,761,000 para R$4,995,000. Um aumento de R$234,000. Muito bom aqui. Despesas vendas gerais administrativas subiram 9,6%. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de Despesas de menos R$3,000 para receitas de R$22,910. Variação de R$25,919. Equivalência patrimonial passou de R$23,411 para R$19,893. Uma variação negativa de R$3,518 ou menos 15%. Lucro operacional subiu 1,4% de R$2,482,000 para R$2,517,000. Um ganho de R$35,000. E o resultado financeiro líquido aqui passou de menos R$871,646 despesas financeiras para menos R$1,1 bi. Um aumento aí de 15,7% aí nas despesas financeiras ou menos R$136,689. Então, olho na alavancagem aí, hein? Resultado antes dos tributos caiu 6,3%. Aqui já observamos aí o impacto aí, né? Do resultado financeiro líquido aí. Mais negativo, mais despesas financeiras. Uma variação negativa aqui, ó. Do resultado antes dos tributos. Fechou o lucro operacional com um ganho de 1,4%. Porém aqui, antes dos tributos, está fechando com uma queda aqui, ó. De 6,3%. Passando de R$1,611,000 para R$1,509,000. Uma queda de R$101,629,000. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, créditos aqui. Fechou. Operações continuadas 2022 de R$1,706,000 para R$1,651,000 em 2023. Uma queda de 3,2% ou menos R$55,339,000. Adicionando as operações descontinuadas, fechou aqui 2022 com lucro de R$1,698,000 para R$1,650,000 em 2023. Uma queda de 2,8% ou menos R$47,849,000. E aqui, atribuído aos sócios controladores de R$1,696,000 para R$1,647,000. Uma queda de 2,9% ou menos R$48,736,000. Então, com base nas variações aqui, no lucro especialmente aí, menos 2,8%, menos 2,9%, resultado antes dos tributos, menos 6,3% e com um ganho de receita aqui de 4,9%, vamos observar o seguinte. As ações começaram em 2024 valendo R$35,16, com base na cotação R$3,404, uma queda de R$1,12 ou menos 3,2%. Um ano antes, elas valiam R$40,67, com base na cotação R$34,04, uma queda de R$6,63 ou menos 16,3%. Elas começaram em 2023 valendo R$43,73 e fecharam o ano valendo R$35,75, uma queda de R$7,98 ou menos 18,2%. Então, aqui observamos que ela está com desvalorização de 16,3% de um ano para cá, menos 16,3%. Então, aqui nós ganhamos 4,9% de receita, o lucro bruto ganhou 4,9% também, lucro operacional ganhou 1,4%, resultado antes dos tributos caiu 6,3%, a menor queda aqui. E o lucro, menos 2,8%, menos 2,9%. Então, observando aqui, resultado antes dos tributos, menos 6,3% e aqui estamos com menos 16,3%, ok? Então, a questão agora é ver o quanto aí disso tudo aqui já está precificado nas quedas ali do valor das ações, né? Porém, também levando em consideração aqui que as variações aqui na base anual e na base trimestral não foram muito boas, apesar de que, na minha opinião, ok? Aqui, 2022 para 2023 não foi tão ruim assim, né? Ainda mais considerando que as ações já perderam bastante valor de um ano para cá, hein? Em 2023 perderam aí 18,2%, né? Vamos ver no gráfico aqui, então, vamos lá para o comecinho de 2023 aqui, ó, primeira semana, 2023, lá nos R$43,00, né? E foi corrigindo aqui, até o mês 4 aqui, mercado animado, queda da Selic, porém, não sustentou, né? O mercado já estava aí com uma visão negativa, né? Para as ações, então, passaram a corrigir aí e foram só deslizando, né? Lá dos R$45,00 aqui para os R$30,00, né? Então, observando aqui, ó, ela atingiu máximas aqui, uma sombra ali, ó, tentando empurrar as ações para cima, né? Sempre de olho aí nos padrões gráficos também, ó, a sombra aqui tentando, né? Chegou a bater lá, ó, R$51,11 ali pela sombra aqui em outubro de 2022, corrigiu bastante aí, conseguiu subir, mas não renovou as máximas aqui, né? De R$51,11. E desde então aqui ela vem em correção aí, né? 2023 aí do mês 7. Então, vamos ver agora o quanto realmente já está precificado aí. Vamos ver aqui a passagem, então, do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 19,9% e o lucro caiu 20,9%. Receita de 2.121.000 para 1.698.000 e o lucro de 427.879 para 338.438.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 31,4% e o lucro 48,6%, passando aqui de 1.698.000 para 2.231.000 e o lucro de 338.438.000 para 503.000. Interessante é que as mudanças climáticas aí também afetam bastante aqui os negócios da empresa, né? Porque a empresa conta aí com estações aí, né? De mais doenças e gripes e com a condição climática aí mudando bastante, acaba interferindo bastante aí com os produtos também e as vendas da empresa, né? Do 2T23 para o 3T23, a receita passou de 2.231.000 para 2.138.000, uma queda de 4,2%. E o lucro caiu 0,7% de 503.000 para 499.428.000, apesar de margens muito boas aqui, né? Porém, aqui do 3T23 para o 4T23, a margem caiu bastante, hein? Aqui, 16,6%. Observando aqui, ó, do 1T22 em diante, ó, 23, 24, 22, 20, 19 aqui, 22,5, 23,4 e aqui 16,6%. Uma queda bem acentuada aí de margem, apesar de ainda alta, sempre observando os históricos, né? Aqui no gráfico também, tendência aí de baixa de receita e o lucro também. Vamos ver aqui, então, os semestres do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 1,4% de 3.929.000 para 3.985.000. E o lucro caiu 4,2% de 841.476 para 806.484. Do 1S2023 para 1S2023, a receita caiu de 4.157.000 para 3.985.000. E o lucro passou de 893.246 para 806.484. Margem aqui de 21,5 para 20,2 e aqui de 21,4 para 20,2. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 3.389.000 para 3.929.000. E o lucro de 803.450 para 841.476. Margem de 23,7% para 21,4%. Vamos ver aqui, então, os 12 meses agora. 2021, 2022 e 2023. De 2020 para 2021, a receita subiu 45,2% e o lucro subiu 2,7%. Receita de 4,088.000 para 5,937.000. E o lucro de 1,295.000 para 1,330.000. Margem de 31,7% para 22,4%. Estamos vendo aqui que perdeu margem também de 2019 para 2020, 35,3% para 31,7%. De 2021 para 2022, a receita subiu 27,1% de 5,937.000 para 7,546.000. E o lucro passou de 1,330.000 para 1,696.000. Receita subiu 27,1% e o lucro 27,6%. E aqui já observamos, 2022 para 2023, a receita subiu 4,9%. Porém, houve uma queda de 2,9% aqui no lucro. Então, números aí não é que estão ruins, né? Como eu costumo dizer aí, as variações aqui estão negativas. Então, o mercado ainda é muito fã de variações negativas, né? Observando aqui, então, fazendo um resumão. Aqui na base anual e na base trimestral, variações aí não muito boas. Eu acredito aqui, na minha opinião, novamente, que não foram tão ruins os números aqui de 2022 para 2023. Porém, o mercado tem expectativas, né? Indicadores aqui, o pé é um pouquinho elevado. O mercado aí sempre procurando gordurinha, né? Para enxugar. Então, abaixo de 10, aí estaria mais interessante. Mas, novamente, aí o histórico da empresa. Sempre levando em consideração o histórico, ainda mais com a margem tão excelente que vem reduzindo, né? Então, tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? O que está agora, então, é observar o quanto aí dessa queda aqui de 16,3% já foi aí precificada, né? Com base aqui nos resultados. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Ipera. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Amém.